Houve duas ou três coisas que se passaram nesta fase que eu tomei uma atenção grande para perceber o impacto do que estava tendo. E uma foi, de facto, a popularização da abordagem do Rodrigues Guedes de Carvalho, que até a forma como as redes reagiram, e isso leva-me para outra questão que eu já vinha mutando há algum tempo, que é de facto quando o jornalista está a emitir opiniões nas redes sociais. Se tu fostes ao Twitter, e provavelmente vais muitas vezes, eu sigo bastantes jornalistas portugueses no Twitter, e isso é uma cultura em torno dessas comunidades, que é uma cultura muito fomentada pelo ódio, e eu não percebia muito porque é que isso acontecia. E depois fui tentando, do ponto de vista conceptual, a entender isso, e eu fui percebendo que ninguém está habituado a que um jornalista dê opiniões, percebes? E eles utilizam as redes deles em nome pessoal, mas não podem manifestar qualquer tipo de opinião que são atacados por irem pelo caminho A, por caminho B, por irem pelo caminho C, e eu acho que isso é de facto um tema interessante do ponto de vista da exposição dos jornalistas, mas também um tema que vai um bocadinho de encontro da tua pergunta. Como é que eu vejo o impacto que isto está a ter nos jornais e na imprensa, através até da reinvenção dos próprios canais? Eu acho que a rádio, há muitos canais, especialmente os de entretenimento, que já há algum tempo que se reinventaram, nomeadamente os maiores de entretenimento em Portugal, souberam-se reinventar com a questão dos influencers, dos humoristas, criaram de facto ali os canais de YouTube, dos canais de redes sociais, conseguiram fazer uma passagem até bastante fluida em termos de negócio e conseguiram-se reposicionar. A televisão e os jornais de papel, que já há algum tempo migraram para as plataformas online, eu acho que estão num processo mais complicado. E estão num processo mais complicado porque o acesso à informação, e a verdade é que nós voltamos à questão do facto não sermos um povo muito culto naquilo que é diferenciar fontes. Nós partilhamos coisas, no Facebook especialmente, no Facebook e em qualquer rede, não vale a pena só colocar isto no ONU no Facebook porque isto passa-se em qualquer rede. Aqui a questão é que o Facebook neste momento é uma rede muito mais madura e muito mais conhecida, mas qualquer pessoa partilha a informação e dá a informação como um dado adquirido único e exclusivamente por ele estar lá, por ser partilhado. E acho que os jornais têm bastante culpa neste processo, porque a questão de como se posicionar online, com a questão do clickbait e o facto de não terem feito, pode ter sido por questões de sobrevivência, pode ter sido por questões editoriais, pode ter sido por pressão dos administradores, de gerarem mais tráfego, gerarem mais page use, pode ter sido por N questões, mas a culpa não é só das pessoas e do problema que elas têm em definir qual é a informação correta. A culpa também está em base na maneira como os jornais se posicionaram online, porque os títulos de clickbait, a própria informação e a SIC foi apanhada numa notícia dessas há pouco tempo e passou uma notícia que era de troca ao passo, simplesmente porque ia ter muitos cliques ou muitas visualizações. Nós não podemos olhar para os jornais e pensar os jornais têm um papel que eu acho, totalmente como formando em comunicação social, eu acho que os jornais continuam a ter um papel extremamente importante. E se nós olharmos para o que os jornais acoçam determinados políticos em muitos países, especialmente na América, que é o caso mais gritante, eu acho que claramente que os jornais têm esse papel. E em Portugal também. Só que devem-lhe fazer de uma maneira muito mais real, muito mais, como é que é dizer isto, sem ter em conta primeiro as suas prioridades, que é algo extremamente complicado de gerir. Porque muitas vezes, e eu falo por conhecimento de causa, muitas vezes os jornais estão a comunicar com base naquilo que é PGO, afinal não me diz, que é o que dá dinheiro, os banners, seja o que for. E essa parte desvirtua muito aquilo que é a comunicação. E as pessoas foram sentindo isso há alguns tempos. E as pessoas foram sentindo isso há alguns tempos. E então, o que é que é que é o que é, o que é que é o que é que é? E assim, a gente, o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL